Desde tempos imemoriais, o ser humano olha para o céu noturno com fascínio e curiosidade, buscando compreender os mistérios que se escondem entre as estrelas. Entre esses mistérios, Plutão ocupa um lugar especial em nossa imaginação. Sua descoberta no início do século XX marcou uma era de novas explorações no confim do nosso sistema solar, instigando inúmeras perguntas sobre sua natureza e composição. Plutão foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, um feito que ampliou as fronteiras do nosso conhecimento espacial. Seu nome, inspirado na mitologia romana, reflete o fascínio pelas profundezas distantes e inexploradas do universo. Essa escolha ressoa com a aura de mistério que envolve o planeta anão, situado nas sombras geladas do espaço. A trajetória de Plutão no imaginário astronômico é marcada por transformações. Originalmente classificado como o nono planeta do sistema solar, sua reclassificação em 2006 como planeta anão pela União Astronômica Internacional provocou debates acalorados. Essa mudança de status reflete o avanço do nosso entendimento científico e a contínua evolução das definições astronômicas. A órbita de Plutão é singular, destacando-se pela sua inclinação e excentricidade. Essa peculiaridade não apenas o distingue dos demais corpos celestes, mas também oferece insights valiosos sobre a dinâmica do sistema solar externo. Seu percurso elíptico leva Plutão a viajar através de regiões variadas, afetando diretamente os estudos sobre a formação planetária. Uma das características mais fascinantes de Plutão é sua relação com o satélite Caronte. Juntos, formam um sistema binário, onde ambos os corpos celestes gravitam em torno de um ponto comum no espaço, em vez de um orbitar diretamente o outro. Esse fenômeno único desafia nossas concepções tradicionais de planetas e luas, abrindo novas avenidas para a pesquisa astronômica. As características surpreendentes da superfície de Plutão são um verdadeiro convite à imaginação. Entre elas, montanhas de gelo e vastas planícies se destacam, revelando um mundo gelado que desafia nossas concepções sobre os corpos celestes. A região em forma de coração de Plutão, conhecida como Sputnik Planitia, intriga cientistas ao redor do mundo. Esse vasto depósito de gelo de nitrogênio não apenas marca a superfície do planeta anão, mas também joga luz sobre sua complexa geologia. Missões espaciais, com destaque para a New Horizons, foram fundamentais para revelar os segredos guardados por Plutão. A passagem próxima, em 2015, permitiu que capturássemos imagens detalhadas, mostrando um mundo mais dinâmico e diverso do que se imaginava. A atmosfera de Plutão é outro fascínio que chama a atenção. Ela passa por mudanças sazonais surpreendentes, afetando diretamente a superfície do planeta. Essa dinâmica oferece pistas importantes sobre os processos climáticos em corpos celestes distantes. Finalmente, a composição geológica de Plutão revelou a presença de compostos orgânicos, aumentando as especulações sobre as possibilidades de vida, ou ao menos de ambientes que poderiam sustentá-la. Esse é um campo promissor, que convida a ainda mais investigações. Plutão sempre teve um lugar especial na cultura pop e na astrologia, exercendo um fascínio misterioso sobre as pessoas. Sua presença enigmática inspira histórias de ficção científica e influencia horóscopos, simbolizando transformações profundas e renovação. A temperatura extremamente baixa de Plutão, que chega a menos 230 graus Celsius, desempenha um papel crucial em sua atmosfera e geologia. Essa frieza extrema contribui para o congelamento do nitrogênio, metano e monóxido de carbono, criando uma paisagem de gelo exótica. Os cinco satélites de Plutão, com Caronte sendo o maior deles, apresentam características únicas que intrigam os cientistas. Esse sistema de satélites, com suas órbitas peculiares, oferece um rico campo de estudo sobre a dinâmica celeste no sistema solar externo. A rotação de Plutão, que ocorre a cada seis dias terrestres, tem um impacto significativo em sua geografia. Essa rotação lenta contribui para a variação térmica na superfície do planeta anão, moldando suas características geológicas de maneira única. Teorias sobre a origem de Plutão sugerem que ele pode ter se formado milhões de anos após o restante do sistema solar, possivelmente capturado pela gravidade do Sol após se originar em outra região do espaço. Essa incógnita sobre sua formação alimenta ainda mais o mistério em torno dele. A possibilidade de um oceano subterrâneo em Plutão instiga cientistas e amantes da astronomia. Esse oceano escondido sob a espessa camada de gelo poderia abrigar formas de vida simples, desafiando nossa compreensão sobre a vida no universo. Descobertas recentes revelaram fenômenos de erosão na superfície de Plutão, alterando o que sabíamos sobre este distante corpo celeste. Essas mudanças indicam uma atividade geológica que poderia ser crucial para entender a evolução de outros planetas anões. A influência gravitacional de Plutão no cinturão de Kuiper é um campo fértil para estudos astronômicos. Este poder gravitacional afeta a órbita dos objetos próximos, ajudando a moldar a estrutura deste distante conjunto de corpos celestes. A representação de Plutão na literatura e no cinema muitas vezes retrata o planeta anão como um local misterioso e isolado. Essa visão artística alimenta a curiosidade pública e inspira a comunidade científica a desvendar seus segredos. Futuras missões espaciais planejadas para explorar Plutão prometem expandir nosso conhecimento sobre este intrigante mundo. Cada missão trará novas descobertas, contribuindo para o entendimento do nosso sistema solar e reforçando o fascínio humano pelo desconhecido. Plutão sempre esteve no centro de um debate acalorado na comunidade científica. Desde sua descoberta até a controversa reclassificação como planeta anão, as discussões sobre seu lugar no sistema solar agitam o mundo da astronomia. Essas conversas não apenas enriquecem nosso conhecimento, mas também destacam a constante evolução da ciência. A importância de Plutão transcende a questão de sua classificação. Plutão serve como um portal para a compreensão das fronteiras do nosso sistema solar, oferecendo pistas sobre a formação de corpos celestes e a dinâmica das órbitas além de Netuno. Plutão nos ensina a humildade e a complexidade do universo. Explorar Plutão é mergulhar em um mundo de mistérios e descobertas. Cada detalhe revelado sobre sua superfície, atmosfera e satélites alimenta nossa curiosidade insaciável. É um lembrete de que, no vasto cosmos, ainda temos muito a aprender. Este fascínio por Plutão deve servir como um chamado para aprofundarmos nosso conhecimento. Através da educação e do apoio à pesquisa científica, podemos desvendar os segredos que este pequeno gigante gelado guarda. Ele é um convite à exploração e ao entendimento, instigando mentes curiosas a olharem além do conhecido. Agradecemos a todos que acompanham essa jornada pelo conhecimento espacial. Encorajamos a discussão e a pesquisa sobre Plutão e o que ele representa na nossa busca incansável pelo entendimento do universo. Juntos, podemos continuar a desbravar esses mistérios, expandindo as fronteiras do nosso saber. Agradecemos profundamente a todos que dedicaram seu tempo para acompanhar nossa jornada através dos mistérios de Plutão. Essa troca de conhecimento nos enriquece e motiva a continuar explorando as fronteiras do nosso conhecimento espacial. Incentivamos a todos a não pararem por aqui. Plutão é apenas um dos muitos corpos celestes que guardam segredos sobre o nosso universo. Participem de discussões, leiam artigos e explorem mais para que juntos possamos desvendar ainda mais mistérios. Fazemos questão de reconhecer todos os cientistas e pesquisadores cujos estudos foram fundamentais para o conteúdo apresentado. Sem o trabalho árduo desses profissionais, muito do que sabemos hoje sobre Plutão e o espaço seria desconhecido. Não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma novidade. Estamos sempre trazendo conteúdos fascinantes sobre o espaço e sua companhia é essencial para nós. Por fim, sugerimos que continuem sua exploração do universo assistindo aos vídeos relacionados que selecionamos. Cada descoberta abre portas para novas perguntas e conhecimentos. Até a próxima vez e que nossa curiosidade pelo universo nunca cesse de crescer.